Em um passado distante, o mundo não tinha guardiões. Tinha apenas os senhores do ferro. Destemidos, justos, nós éramos os maiores guerreiros da humanidade. Mas quando uma praga ancestral a anersou... Os senhores do ferro sacrificaram tudo para confiná-la. Agora, eu sou tudo o que resta. A praga está devastando nossas terras mais uma vez. Guardiões, aceitam lutar ao meu lado? Estão prontos para triunfar onde os senhores do ferro falharam? Juntem-se a mim, guardiões. E tornem-se senhores do ferro. Juntem-se a mim, guardiões. Juntem-se a simular 41. Legenda por Sônia Ruberti